Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Ai meu Deus, cara. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de FIFA 15 Ultimate Team episódio 14, galera, estreando novamente. Galera, não se esqueça de deixar aquele like favorito para ajudar na divulgação e se não é inscrito do canal e gostar do conteúdo, se inscreva para não perder nenhuma atualização. Novamente jogando aí, galera, a sétima divisão, semana passada eu fiz uma live com jogo de estreia, só que essa semana eu continuei jogando a divisão e acabei perdendo muitas partidas, estou dando muito azar, muitos bugs aconteceram e eu disputei a sétima novamente. Da outra vez eu só consegui permanecer, galera, então estou começando novamente a jogar a sétima divisão. Vocês observam aí, o cara com o time ali meio tudo misturado, né, com pouco chemistre. O rating até que estava bom, né, mas um chemistre ali muito bagunçado, jogadores de várias ligas. E foi um adversário que até que não deu muito problema aí para a gente, galera. Não foi um dos jogos mais difíceis que eu enfrentei. É, igual eu falei para vocês, fiquei um tempinho sem jogar e quando eu voltei agora a jogar o FIFA, percebi alguns bugs que eu ainda não tinha detectado no jogo e acabei também que dando muito azar nessa jogatina dessa semana. Por isso que não se pode, galera, ficar muito tempo sem parado, né, sem estar jogando, sem estar treinando. Porque, incrível que pareça, você fica meio que enferrujado. Eu vou ver se agora eu pego firme aí, né, porque até chegar na primeira divisão ainda vai demorar. A gente está na sétima e eu quero ver se eu consigo isso aí o mais rapidamente possível. Vocês observam aí a primeira jogada aí, por meia direita, Salah, que cruzou aí para Diego, galera. Diego Costa fazer 1x0 para a gente. Salah, que é um excelente meia direita, galera, do Chelsea, né. E Diego, Diego Costa, que eu peguei naqueles packs grátis, né. Saiu ele num pack para mim. E é do meu time da Liga Inglesa, né, o time B. E, cara, esse aí foi o primeiro jogo que eu fiz com ele. Eu não tinha jogado com esse time ainda. E foi um jogo aí que ele jogou muito, galera. Jogou muito mesmo. Vocês observam aí, ó, mais uma linda jogada aí com Cabela. Que chutou aí, dribou todo mundo, costurou a zaga e chutou por cima do gol ali. Sem perigo para o goleiro adversário. Cabela aí também, que é um excelente jogador ali para você colocar ali de can ou de meia, né. No meio campo. E é um excelente batedor de bola parada, galera. Faz muito gol de falta, é mito mesmo. E além de tudo que ele corre, ó. Você vê mais uma arrancada dele penetrando ali, chutando cruzado para fora do gol. O goleiro Howard fez uma ponte ali, né. Mas só para sair na foto, ó. Vocês observam que passou muito perto mesmo. E foi um show de gols perdidos essa partida, gente. E geralmente quando você está ganhando de 1x0, né. Você quer fazer o segundo gol logo. Porque você acaba, às vezes, o jogo sendo fácil. Você não faz o gol. E acaba que tomando um castigo aí. Tomando um gol no final. Tomando um empate que o adversário não fez nada na partida. E acha uma bola ali perdida, né. Um lance isolado. E acaba empatando o jogo. Então, sempre que eu faço 1x0, eu continuo sempre em cima do time adversário. Antigamente, né. Eu fazia, dependendo do tempo. Eu retrancava um pouco o time. Agora, eu não estou fazendo muito isso. Porque você acaba trazendo mais o adversário para o seu campo, galera. Então, ele acaba te encurralando ali. E você tomando uma pressão danada. Vocês observam aí, ó. Mais uma jogada ali de Salah. Que foi novamente para a linha de fundo. E jogou ali para o meio da área. Para ele, de novo, de e-gol. Fazer 2x0. Duas jogadas ali pela ponta direita, né. Que é uma jogada muito forte desse meu time B da Barclays. E, novamente, ele ali oportunista dentro da área. Fazendo ali. Só empurrando para o fundo do gol. Fazendo 2x0. Nesses instantes da partida, a gente já estava dominando o jogo, né. Você vê aí a primeira defesa que o nosso goleiro fez ali. DG, né. Que é o goleiro da minha barca. Porque você vê que arrancada aí de Remy, ó. Partindo para cima da zaga. Mas a zaga muito bem postada ali. Fechando ali a nossa tabela. Não deixando espaços ali para a gente tabelar. E esse jogo aí, galera. Também eu joguei muito ali no meio campo, né. O que estava ocasionando as minhas jogadas. Foi ali o meio campo que estava saindo muito rápido com a bola. Isso que eu falo para vocês. Vocês troquem bastante passes, né. E fiquem com a posse de bola. E trabalhem muito com o meio campo, galera. É sempre importante aquele toque de primeiro ali no meio campo. Para pegar meio que a zaga desarrumada. Vocês observam aí que o adversário estava tentando imprimir. Aí Remy. O mito aí, o velocista. Saiu costurando a defesa desde lá do meio de campo. E aí meio que o goleiro deu um bug ali, né. Sei lá o que aconteceu. Deu um... Eu pensei que eu ia perder esse gol. Porque eu falei, o goleiro vai sair abafando no pé do atacante. E do nada, ele passou direto. Você vê que lance estranho, né. O goleiro saiu igual um doido. Eu falei, meu, já era. O Horde vai fechar ali, né. Vai dar um carrinho, alguma coisa. E do nada, o Remy deu esse pique na frente. E o goleiro passou direto, cara. Desgovernado. Eu nem acreditei quando aconteceu. Eu falei, vou levar a bola ali até dentro do gol, né. Mas é meio estranho. Foi meio estranho. Não sei se o adversário que apertou, se ele foi automático. Mas foi um lance meio bizarro. Aí com 3x0, né. Já tava mais tranquilo. Comecei a tocar a bola. Porque foi a estreia aí da sétima divisão novamente. Tendo em vista que eu... Essa semana eu tomei uns coros violentos, cara. Acho que é 8 pontos pra você permanecer na divisão, né. Nessa sétima. E eu acabei que estreando, né. Fiz 3 pontos. E aí perdi 4 partidas seguidas, cara. Só lavada, né. Só times fortes, galera. Na sétima divisão pegando só timão. Eu falei, nossa. Alguma coisa tá acontecendo, cara. Porque... Ou a galera tá investindo muito em coins, ó. E você vê que jogada perigosa ali do adversário. Primeiro lance ali mais perigoso, né. No segundo tempo. Eu falei, não é possível, cara. Que na sétima divisão só tem esses tantos timões, assim, igual eu tava enfrentando. Você vê aí, ó. Mais uma jogada ali, ó. Que Remy puxou pra dentro. Bateu. A zaga travou. E Cabela no rebote. Deu uma porretada pra fora do gol, galera. Perdendo... Desperdiçando mais uma chance. E mais ali, ó. Mais uma jogada ali no meio de campo. Tentando a tabelinha rápida. Diego lançado. Bateu na trave. Mais uma bola perigosa ali na trave. E aí o adversário, só o jogo ali. Acho que ele veio com tudo pra cima, né. Começou um jogo lá e cá. E todo mundo indo pra cima mesmo. Atacando com toda força. E aí, ó. Num lance aí de toque rápido, ó. Um, dois, rápido. Você vê aquela bolinha cavada. Diego penetrou mais uma vez ali. Batendo no cantinho. Fazendo o terceiro dele. Hard trick. Diego, galera. Recomendo muito. Eu nem sei quanto que ele tá agora no mercado, né. Ele não costuma ser tão barato, né. Mas o cara representa. Faz muito gol. Chuta com as duas pernas. Faz gol de cabeça. Tem uma excelente arrancada. E é um matador, cara. Dentro da área ele não perde. Essas oportunidades que ele tem dentro da área, dificilmente ele perde. Fazendo 4x0 pra gente. E praticamente faturando nossos três primeiros pontos. Novamente nessa sétima divisão, galera. Vamos ver se agora a gente vai ter mais sorte dessa vez. Porque no começo da semana, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu tava até passando raiva e tava quase desistindo do jogo. Igual ontem. Quando eu desisti de fazer pés, galera. Não vou trazer mais pés no canal. O jogo tá uma merda de se jogar. Quando eu coloco pra procurar adversários sempre da mesma divisão. Eu não consigo achar partidas. E quando eu coloco pra achar de qualquer divisão, né. Sem organização. Qualquer adversário. Vem cara da segunda, da primeira, da terceira. Só com o timão fudido. E aí eu acabo que tomando um coro. Porque meu time não tá bom ainda. E os caras já com times fodas. E aí eu acabo que não conseguindo jogar de nenhum jeito. Se eu procuro o cara da divisão. Fica meia hora o jogo pensando. E não acha ninguém. E quando eu coloco pra não achar adversário. Só da mesma divisão. De qualquer divisão. Vem cara da primeira, da segunda. E acaba tomando paulado. E é só tempo perdido. Que você gasta pra tentar gravar o conteúdo. Que você pode estar jogando outro jogo. Nesse momento da partida. A partida já chegando no final, né. Eu já tava ali meio que administrando ali. Pra não cansar muito os jogadores, né. Eu tô sem nenhuma carta de fitness, cara. Acabei comprando uns caras meio cansados. E acabei utilizando as cartas de fitness que eu tinha. Mas aí. Eu já tô acho que com 10 mil coins. E falta o patrocínio me pagar as 300 mil coins desse mês. Eu acho que eu vou fazer um sorteio. Eu vou organizar um campeonato aí no canal. Fiquem atentos, galera. Que se eu for fazer o campeonato. Eu vou estar falando aí. Postando no Facebook. Eu fazendo um vídeo aí. Você vê que o professor ali pediu mais calma. Que o cara veio com um carrinho desgovernado, né. Um carro sem freio ali. Quase quebrando meu jogador. E aí num toque rápido ali. Quase sobrou livre pra mim estar emendando ali no meio do gol. Mas a zaga do cara até que tava bem esperta. Aí o cara já não queria nada com nada. Já tava rodando pra lá e pra cá, né. Igual o Piru Doido. E eu só esperando também o Tiozão apitar ali e terminar o jogo. Então é isso, galera. Essa aí foi uma partida aí. Inicial novamente. Da sétima divisão, né. Espero que daqui pra frente eu não fique tanto tempo. A mudança me deixou muito tempo afastado aí do canal. E também do videogame. Então acabei perdendo um pouco a malandragem aí do Pai Bola. Mas eu acredito que daqui pra frente. Tudo voltará ao normal. As frequências de vídeo. E também um pouquinho da habilidade que o Roger tinha. Então é isso. Não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar a divulgação. Se não é inscrito no canal e vem gostando do conteúdo. Se inscreva, né. Que mais vídeos iguais se virão. E essa série de Ultimate Team aí. Deixem um apoio aí. Deixem seus comentários se estão gostando dessa série. Então um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui galera. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.